. 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 eu sou o primaz ah vamos vá vá amor, toma lá aponta ai que é de bordo apontar pois é muito obrigado por teres confiado em nós obrigado por ser em seu homem nada, estamos aqui para isso mesmo muito obrigado mesmo eu adoro sou suspeito o BMW, o Audi sou suspeito tem marcas que eu gosto gosto para caralho gosto mesmo já é montões que estou farto de fazer percebes? sei que ficam logo bons está mesmo muito bravo está com uma maravilha está com uma maravilha pessoal já sabem, há mais uma reaction aqui com o cliente pela cara dele de felicidade que o sorriso na orelha parece que gostou está top e é isto pessoal já sabem, partilhar ao máximo subscrever o nosso canal do Youtube neste momento também está no Youtube a ver porque já sabem que eu tive que recorrer ao Youtube para que ninguém usasse os meus vídeos e a partir daí já sabem a vermos papo amores ja 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 tudo isto só é isto